65 benefícios do chá de perpétua roxa para a saúde. Perpétua roxa, é uma planta medicinal, conhecida e utilizada desde a antiguidade, devido às suas muitas propriedades medicinais. Seu nome científico é, Gomprena globosa. Esta planta também é conhecida popularmente como, flor de amaranto, suspiro roxo, amarantoide violeta, amaranto globoso, perpétua, gonfrena, perpétua roxa, entre outros nomes populares. Ela é usada na medicina tradicional, também é usada tradicionalmente na farmacopéia africana e amazônica, e na portuguesa, também é usada na medicina chinesa, como infusão milagrosa, principalmente para vós. Os pesquisadores confirmam categoricamente, que essa planta é repleta de vitaminas, minerais e substâncias essenciais, para a saúde geral do corpo. Entre as universidades, que confirmam as propriedades medicinais dessa planta, está a Universidade do Vale do Paraíba. Essa planta é amplamente utilizada pela indústria cosmética. A perpétua roxa, é riquíssima em, Vitamina A, Vitaminas do Complexo B, Vitamina C, Vitamina E, Cálcio, Ferro, Zinco, Magnésio, Potássio, Selênio, Aminoácidos, Flavonoides, Fitoesteróis, Betacianina, Estigmasterol, Campesterol, Beta-Citosterol, Lupiol, Beta-Amirina, Taracherol, Saponinas, entre outros. Suas propriedades medicinais são, Cicatrizante, Antigripal, Analgésico, Diurético, Antibiótico, Febrífugo, Antifúngico, Digestivo, Antiinflamatório, Expectorante, Antitucígeno, Calmante, Antiestresse, Antioxidante, Descongestionante, Antiviral, Antibacteriano, Emoliente, Antidiabético, Antiasmático, Antiartrítico, Entre outras. A perpétua roxa, é extremamente eficiente no tratamento de, Infecções, Inflamações, Dores no corpo, Doenças respiratórias, Problemas renais, Oligúria, Febre, Edema, Nervosismo, Enxaqueca, Colite, Artrite, Cólica menstrual, Hemorroida, Diabetes, Hipertensão, Laringite, Varezes, Insonia, Estresse, Ansiedade, Congestão nasal, Bronquite, Asma, Ondas de calor no corpo, Dor no estômago, Tosse, Dor de garganta, Envelhecimento precoce, Catarro, Fadiga, Acnes, Feridas, Falta de ar, Gripe, Resfriado, Dores nas articulações, Inflamação pulmonar, Infecções respiratórias, Rouquidão, Falta de voz, Dor de cabeça, Infecções bacterianas, Fúngicas, E virais, Inflamação das cordas vocais, Dores musculares, Fortalece o sistema imunológico, Combate os radicais livres, Que são responsáveis, Por causar diversas doenças degenerativas, E o envelhecimento precoce das células, Melhora a circulação sanguínea, Reduz o mau colesterol, Ajuda na digestão, Diminui a acidez estomacal, Acelera o processo de cicatrização, Relaxe os músculos, Aumentando sua força, Melhora a visão, Promove a estimulação da memória, Aumenta a concentração, E a lucidez, Auxilia no tratamento de doenças degenerativas, Proporciona saúde à pele, E aos cabelos, Deixa a pele mais firme, E hidratada, Aumenta a produção de colágeno, Ajuda a remover manchas na pele, Ameniza o aspecto das olheiras, Trata a queda dos cabelos, Estimula o crescimento dos cabelos, Dar energia ao corpo, Combate bactérias, Fungos, E vírus, Além de todos os benefícios para a saúde, As betacianidinas, Classe das betalaínas, Presentes na perpétua roxa, Fazem desta planta, Uma fonte alternativa, De corantes naturais, É importante ainda destacar, Que estas betacianinas, Constituem pigmentos, Com maior estabilidade, E de grande interesse para a indústria alimentar, Possuem um poder corante, Três vezes superior, Ao das antociaminas, Para fazer o chá, Usa-se as flores, E folhas, Frescas ou secas, Receita do chá, Uma colher de sobremesa da planta, E uma xícara de água fervente, Coloque a planta na xícara, E acrescente água fervente, Tampe, E deixe amornar, Coe, E beba, Pode ingerir três xícaras ao dia, Até os sintomas da enfermidade, De desaparecerem, Esse chá é de uso interno e externo, Ou seja, Você pode beber, Gargarejar, Fazer compressas, Fazer banho de assento, Lavar feridas, Se banhar, E muito mais, Essa planta é encontrada para comprar, Em lojas de produtos naturais, Na internet, Mercado municipal, Feiras livres, E etc. Ela é vendida na forma de chá, Sementes, Mudas, E muito mais, A perpétua roxa não é indicada, Durante a gravidez, Lactação, E também não deve ser usada, Em crianças com menos de 12 anos de idade, Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos, E se você gostou desse vídeo, Dê um joia, Compartilhe e se inscreva no canal, Até o próximo vídeo.